e esta é de papo uniforme 7 bravo tchale golfe meu qri daniel geda qth sétima região do brasil nordeste maceió alagoas tutorial de hoje é referente a como adicionar frequência né no jtdx uma frequência específica pronto eu acabei de ver que tá tendo uma dx expedição né deixa eu ver se eu acho que eles estão na banda de 12 metros na frequência de 24 922 né em ft 8 eu ver aqui qual é a expedição que eu vi isso 24 24 24 isso é o cluste viu gente eu tô aqui pelo cluste procurando aqui ó o esporte que eu vi deles aqui ó 24 922 a tango x-ray 7 lima né eu exportei aqui a zulu zulu tio romeo bravo né o certificado do dia do rádio amado brasileiro que eles estão concedendo essa semana né dia 5 foi o dia do rádio amado brasileiro e a turma da labra de são paulo aí ó tá ativando isso aí mas não vem a parte eu vou falar sobre essa expedição aqui né deixa eu clicar aqui aqui para a gente ver ó marquesas islândias de expedição 2023 então eles estão nesse momento né em 12 metros fazendo ft 8 já fui no regulamento deles aqui né pelo site aqui deles já obtive a informação aqui ó tráfego e equipamentos que aqui ó dentro de 12 metros a frequência deles para modos digitais no caso ft 8 deixa eu subir aqui ó ó em ft 4 e ft 8 eles vão tá utilizando em 10 metros a 28 095 e vão tá utilizando em 12 metros agora eu vi no clutch que foi exportado né na 24 922 já botei no rádio aqui a 24 922 né eu não uso cabo 4 é no manual já configurei rodando aqui pronto já posso fechar aqui o site já sei qual é a frequência que eles estão aqui é meu qrz aqui é o clutch que é onde eu acompanho né onde tá chegando o pessoal e onde eu exporto também o pessoal né gosto muito de utilizar esse cluster aí vamos focar agora no soft eu uso o jt dx como é que eu faço aqui pelo jt dx ó a mais próxima que eu achei que eu já tinha aqui ó foi a 24 921 mas ele tá na 22 né ó tem algumas outras já salva aqui ó tem a 24 921 tem a 24 915 a 24 923 mas aí entre ft 4 jt 65 e tal cada um tem sua frequência né aí vamos lá eu venho aqui em arquivo primeiro menu ó vou vir em configurações né aqui vai entrar no primeiro menu que é geral mas eu vou pular para esse aqui ó que tem escrito frequências ó porque em frequências eu vou procurar aqui ó ó aqui tá mais próxima né banda de 12 metros já tá selecionado alguns frequências aqui para 12 metros ó tudo 12 metros e aqui ele diz a ft 8 24 911 aí tem ft 8 24 915 essas foram algumas que eu já inseri jt 65 a 24 917 jt 9 na 24 919 ft 4 24 919 aí tem t 10 24 920 ft 8 de novo 24 921 a mais próxima que eu achei ó aí tem outra de ft 8 em 24 923 isso aí já foram algumas que eu adicionei de outras expedições mas eu quero a 922 que eu não tenho então aqui eu tenho mais próxima é a 24 921 aqui ó o que é que eu faço dou um clique dois cliques rápido pronto ele tá dando uma opção de eu editar essa frequência eu vou tirar só esse um aqui vou botar um 2 né aí vai ficar 24 922 beleza mas vai substituir essa frequência vai sumir a frequência que eu tinha antiga não eu vou clicar fora dois cliques não tem que clicar em cima mesmo faz muito tempo que eu não faço isso mas vamos lá dois cliques opa tá dando errado vou clicar no ft 8 aqui pronto clicando no ft 8 foi deixa eu ver se ela realmente ficou por aqui ó aqui tá 919 aqui ó ó em ft 8 24 922 tá aqui ó em ft 8 né vou dar ok beleza deu ok aqui mudou né saiu daquela lá veio para 915 que é o padrão aí eu vou procurar aqui ó 24 923 24 ó aquela tem a 23 tem a 22 ó pronto ela aqui ó mudei ó agora eu estou ativando exatamente na frequência que eu gostaria 24 922 lembrando que para trabalhar as expedições né a gente vai ativar o modo rodo aqui que é tipo a caça raposa né ele é o fox né o rodo é o tipo o cão de caça né e rodo é a raposa né aí tipo sempre acima de 100 aqui ó nesses espectrazinho nunca fiquem aqui por baixo viu aqui quem chama a expedição você vai deixar ele travado aqui acima de 100 e aguardar aparecer né para mim ele não está sendo mostrado não está aparecendo né não está aparecendo deixa eu travar o split aqui pronto trazer o split aqui ó quando eles tiverem fazendo cq né devem tá só que estão com a antena apontada para para outro lado que não tá chegando na américa do sul né a estação que exportou ele não foi da américa do sul mas a frequência deles é essa aí aí é só aguardar chegar um cq deles né chamar em cima em cima dele não aqui tá travado não vai puxar essa barrinha para chamar em cima de ninguém não né você vai deixar ela travada aqui no seu split txrx travado né sempre de 100 para cá nunca daqui para lá para não atrapalhar tá aí ele aparecendo aqui que ele com nele aqui chamo ele né e pronto o modo rodo aí fox rodo né ele ativado dá faz com que a expedição consiga responder a várias outras estações ao mesmo tempo né então poupa lá para eles né ao mesmo tempo ele já responde automaticamente para um monte né vou desativar porque eu não tô vendo eles mas aí tá como inserir a frequência né se eu quiser apagar eu vou fazer a mesma coisa vou voltar lá e vou editar né vou mudar e chover aqui uma coisa eu tô achando que eu fiz sumir a anterior né a 24 921 que mostrava né mas não tem problema não deixa 22 que é aqui a expedição disse né e se eu precisar usar 21 eu vou lá e não tinha dito né um quilorettezinho de nada eu dava para ter chamado na 21 também né caso ele aparecesse eu acredito que eu conseguia marcar também mas como eu gosto de tudo muito certinho muito preciso por o meu log ficar exatamente a frequência certinha né que eles estão no tx dele aí eu preferi ajeitar mas é assim que se insere frequências viu para o jt dx né esse soft aqui jt dx jt dx é dessa forma aí vem arquivo vem configurações vem em frequências procura uma aproximada né e vai em cima né clicou por exemplo duas vezes lá na que você quer ela já vai abrir para edição se editou dá dois cliques em cima mesmo né ó aqui tem a opção até de você mudar ah eu quero essa frequência mas eu quero que ela fique como ft4 eu quero que ela fique como t10 jt9 jt65 wsps ou tudo outros modos digitais né que se tem deixar padrão essa daqui que eu não tenho que tá mexendo nisso não pronto essa daí é 15 metros nossa banda de 15 metros ft8 se chama em 28 115 aliás essa daí é a padrão ou a padrão é 05 agora eu tô na dúvida não a padrão em ft8 para 15 metros é 21 095 a padrão é aí essa aqui ó 105 já foi uma outra de alguma expedição que eu fiz usando né a questão lá do do hold né aí tive que editar para botar na uma frequência da expedição né pronto aí depois você dá aquela finalização lá do ok para poder confirmar essa nova frequência e cair aqui nessa opção de você achar ela né aí você acha ela aqui pronto querendo mudar de modo aqui você vem aqui ó no terceiro menuzinho aqui ó modo aí tem os modos aí ó você botar aqui em ft4 eu acredito que não vai aparecer essa frequência porque essa frequência foi salva para ft8 ó só apareceu a 24 919 para ft4 né como padrão a 919 deixa eu ver se aparece mais alguma para para 12 metros não só tem ela que salva eu posso salvar outras também né caso a gente não fique na 919 fica em outra eu salvo ela né para ft4 na frequência que eles indicarem pelo regulamento deles pelo site deles e por aí vai então é isso gente infelizmente a não tá chegando para mim a expedição a essa hora a gente tenta outro dia outro horário né consegui marcar com eles né figurinha aí o radinho aqui é um ft840 meio jodiadinho mas é meu tanquezinho de guerra aí eu sou o quarto dono já dele mas me dá muita alegria esse radinho viu bom então é isso gente papo uniforme 7 bravo chale golfe essa minha humilde estação aí aqui pela sétima região do brasil nordeste maceió alagoas valeu galera 73 de daniel e aí